A Lifan, além de abrir uma nova concessionária em Salvador, aproveitou para apresentar as novidades do X60. O Bahia Motor foi ver de pertinho. Olha só! A concessionária Lifan está inaugurando mais uma loja na capital baiana. E na oportunidade está apresentando o SUV X60 2018, que já se consolidou por três anos como o carro chinês mais vendido no Brasil. E é claro que o programa Bahia Motor veio conferir todos os detalhes. Com estrutura completa para comercialização de veículos zero quilômetros da marca, além de peças genuínas e serviço com equipe técnica treinada pela fábrica, o diretor da Lifan Pinheiro, Ari Júnior, que já trabalha há 12 anos com a venda de veículos seminovos, se mostrou empolgado com a nova concessionária autorizada da Lifan Motors na Bahia e contou o motivo da escolha do local. Estou daqui de Salvador mesmo e a expectativa é muito boa. Estou muito otimista, estou acreditando bastante no crescimento do mercado e a gente colheu os bons frutos. O diferencial é o atendimento, é a mídia que a gente faz, a divulgação, para a gente conseguir um resultado brilhante. A Lifan Motors é um dos maiores grupos privados da China e desde 2012, quando a marca assumiu a operação no Brasil, já foram abertas mais de 50 concessionárias espalhadas pelo país. O diretor de vendas da marca, Jair Leite, se mostrou confiante com mais essa conquista. Nós estamos muito confiantes, nossas vendas são crescentes. Essa é a terceira concessionária no estado, é a segunda na Grande Salvador e temos duas outras cidades ainda trabalhando para crescer dentro do estado da Bahia. E a nossa perspectiva é muito boa. Nosso desejo é chegar a 60 concessionárias e com os lançamentos que nós estamos planejando para bem breve, como também reforçamos, a nossa expectativa é de que a gente tenha um crescimento mais que o mercado. O SUV X60 se consolidou como o carro chinês mais vendido desde o seu lançamento no Brasil. Na oportunidade, a Lifan apresentou a sua versão 2018 e o diretor de marketing, Luiz Anini, contou sobre a expectativa de vendas. Nós temos projetos bastante consistentes para o Brasil. Hoje nós estamos lançando aqui em Salvador o Lifan X60 2018, que traz uma série de melhorias. Esse produto, nos últimos três anos, é o carro chinês mais vendido no Brasil, então nós não podemos esquecer dele jamais. É o nosso carro-chefe, veio com uma série de inovações, acho que vai atender bem ao consumidor, aos anseios do consumidor, que, por exemplo, era o câmbio automático e agora a gente tem a versão com CVT. Mas, para o ano que vem, já temos dois projetos prontos. Um é o X70, que é um SUV médio e também tem o X80, que é um SUV um pouquinho maior, que é para sete lugares. Já, assim, com muita tecnologia embarcada, motor 2.0, turbo, muita tecnologia. Os dois para o próximo semestre. Então, além de estar lançando hoje um carro, nós temos mais dois projetos fechados para o ano que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho